Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, vamos falar sobre o magnésio treonato ou magnésio L-treonato. Vocês vão saber a importância que esse magnésio tem para o seu cérebro. É impressionante o que esse magnésio faz na nossa cabeça, no nosso cérebro, no nosso raciocínio. Acompanhe o vídeo, vocês vão gostar muito. Bom pessoal, aproveitando que vocês estão aí, se você não for inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever. Se vocês gostarem do vídeo, não deixe de dar aquele like, compartilhar o vídeo, tá bom? Essa informação de hoje vale muito a pena compartilhar. A gente sabe que a gente vive num país onde nós não temos um solo rico em magnésio. Todos nós somos deficientes em magnésio. Juliano, quer dizer que todo mundo precisa recorrer o magnésio? Com certeza sim. O magnésio, ele participa de mais de 300 reações dentro do nosso corpo. Ele melhora a produção de energia, nos dando mais vitalidade. Ele é importante na parte cardíaca, tanto na contração, melhorando a contração, melhorando a condutabilidade elétrica do coração. O magnésio, ele é um vasodilatador, ele dilata os vasos, melhorando a circulação. Ele tem uma relação muito importante com o cálcio. O cálcio, o excesso de cálcio nos prejudica. Como o nosso solo é pobre em magnésio, há uma prevalência de cálcio no nosso corpo. E esse excesso de cálcio, muitas vezes, é a causa de você ter fibromialgia, ter dor muscular. E quando você repõe o magnésio, você melhora esses sintomas de fibromialgia apenas com o magnésio ou uma dor de cabeça, uma enxaqueca que você tenha e você não sabia. O magnésio é extremamente importante no estímulo, na produção da melatonina, para você ter uma noite de sono reparadora. Agora, o magnésio L-treonato, qual que é a grande vantagem dele em relação a todos os outros magnésios que existem? É que ele consegue passar a barreira hematoencefálica, ele consegue chegar no nosso cérebro de uma maneira que nenhum outro magnésio consegue. Mas como assim? Sim, e isso faz total diferença, porque ele vai engurgitar os nossos neurônios. Ele vai aumentar a nossa densidade neuronal, fazendo com que a sinapse, o corpo-circuito cerebral, ocorra de uma maneira muito mais eficaz, melhorando a nossa concentração, melhorando a nossa memória, tanto a curto como a longo prazo. Melhorando demais o quadro de humor. Quantas pessoas a gente conhece no nosso dia a dia que tem distúrbio de humor? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Ele estabiliza o humor, ele diminui depressão, ele diminui a ansiedade. O magnésio-treonato, ele realmente faz total diferença na plasticidade cerebral. O que significa isso? Você pega um paciente que teve um derrame, um AVC, e você associa para esse paciente o magnésio-treonato, você não acredita a recuperação que esse paciente vai ter. É incrível a função do magnésio-treonato dentro do nosso cérebro. Você que está estudando para um concurso, para uma prova, você que quer envelhecer saudável, com uma memória boa, vale muito a pena, pessoal, muito, muito a pena repor o magnésio-treonato. O magnésio-treonato é um daqueles suplementos de cabeceira que não pode faltar no nosso dia a dia. Magnésio-treonato, você usa 350 miligramas uma vez a duas vezes por dia. Ah, mas como é que eu vou saber quanto eu devo usar ou não, Juliano? Você começa a usar 350 miligramas à noite, todos os dias à noite, vai ajudar no seu sono e vai ter toda essa melhora que eu falei para vocês em relação ao cérebro. Mas nos pacientes ou nas pessoas que tiveram sequelas de derrame ou pessoas que estão numa fase onde há necessidade de uma concentração absurda, tem que estudar, tem que guardar tudo que estuda, ou tem um monte de compromisso, você pode usar o magnésio-treonato 350 miligramas de manhã e 350 miligramas à noite. Muitas pessoas ficam preocupadas, porque nem sempre é confiável o lugar que vocês compram o magnésio, ômega e vários outros produtos. Eu sempre deixo no link de descrição para que vocês não tenham medo nem erro na hora de vocês comprarem, tá bom? Pessoal, esse é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, como eu falei no início, não deixe de dar um like e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri